Boa tarde. BCSD Portugal acaba de participar em mais uma sessão na COP24, desta vez dedicada ao tema Sustainable Food Systems. A comida tem uma importância vital na nossa vida, na nossa identidade cultural e social e, claro, na nossa economia. Todos temos noção da influência que tem na nossa saúde, mas nem sempre temos consciência do impacto que a produção e o consumo têm ao nível dos recursos vitais do planeta. O grau de insustentabilidade da nossa indústria e hábitos alimentares pode ser algo difícil de digerir, mas que não podemos ignorar. Para além de afetar diretamente a nossa saúde, a dieta que escolhemos tem um impacto direto na emissão de gases com efeito de estufa e na degradação mais ou menos acelerada da biodiversidade das florestas, dos solos, da água, dos oceanos e do ar que respiramos. Na sessão desta tarde, a questão central era perceber até que ponto será possível alimentar, de forma saudável e sustentável, uma população a caminho dos 10 mil milhões e que há 100 anos estava ainda longe dos 2 mil milhões. Ao longo das últimas décadas, o objetivo central da indústria alimentar tem sido produzir cada vez mais, mais depressa e mais barato. Para termos uma noção de escala, atualmente só as vacas emitem mais gases com efeitos de estufa do que todo o setor mundial de transportes, incluindo carros, camiões, comboios, barcos e aviões. Já o volume de água necessário para produzir um único hambúrguer é o equivalente a 60 duches. Um hambúrguer, 60 duches. Carne, açúcar, gorduras, comida processada e junk food passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Só para dar um exemplo, consomem-se por dia mil milhões de coca-colas. Em síntese, ficou claro na sessão desta tarde que será necessário assegurar 5 condições para que o nosso food system seja sustentável. Por um lado, uma oferta mais saudável e sustentável. Por outro, evolução tecnológica para melhorar produtividade e eficiência no uso dos recursos. Terceiro, a redução do desperdício. Quarto, a alteração dos hábitos de consumo. E por último, políticas públicas mais coerentes.